Numa época de tantas mudanças para ter sucesso no mercado de trabalho, o profissional vai ter que se adaptar. Um dos desafios é a convivência entre gerações e valores diferentes. Esse vídeo ilustra bem a geração digital que está nascendo. 90% do tempo é fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Multitarefa, Pabllo é da geração totalmente conectada, que compartilha tudo. Trabalha ouvindo música, com celular, internet, dois computadores. Aos 24 anos, o engenheiro de redes formado na UNB é servidor público do Prodazen, onde começou a trabalhar em 2012. É um dos novatos entre muitos veteranos. A nossa geração é bem agitada mesmo, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, vamos tentar resolver agora. Às vezes dá umas tropeçadas pela afobação. Os fatos históricos moldam o comportamento, a cultura, os valores de cada geração. E isso também se reflete no ambiente de trabalho. Profissionais de gerações diferentes têm um jeito de pensar, agir, habilidades distintas para dominar as tecnologias que trazem desafios à gestão nas empresas. Na divisão clássica, a geração Baby Boomers se refere a quem nasceu no pós-guerra, época marcada pela explosão de bebês. Pessoas criadas com disciplina e rigidez, em geral leais à empresa. 53 anos, o Caixa José Danilo fez carreira no Banco do Brasil, onde entrou em 1983, quando completou o segundo grau. Ele pretende se aposentar aqui. Seguindo a linha de raciocínio da Toyota, dos japoneses, entendeu? Fidelidade à empresa. Então eu sou fiel a todos os chefes com os quais eu trabalhei. Quem nasceu entre 1960 e 1980 faz parte da chamada geração X, que presenciou movimentos revolucionários. É a geração Woodstock, mais independente, empreendedora, aposta na carreira e nos estudos. A geração dos 80, geração que revolucionou, muita modificação, até a ciência, mudou muito, 80, 90, a gente abriu o projeto Genoma, entre outras coisas que teve nessas décadas. Então agora a gente está no século XXI, então eu fico preocupado mesmo qual vai ser o nosso futuro, na questão de trabalho, nas N diversidades de atuação. A geração Y, nascida entre 1980 e 2000, é de uma fase de prosperidade econômica que acompanha a revolução tecnológica. Engenheiro eletricista Douglas Provazzi deixou o emprego em uma operadora de telecomunicações para ser bancário, em busca de ascensão. Eu ganhava pelo menos umas seis vezes mais do que eu ganho hoje aqui no Banco do Brasil, que hoje estou como escriturário. Mas é justamente pensando, não hoje com 32 anos na minha idade, mas pensando na minha carreira após os 45 anos, que é chegar a uma função de executivo. 112 mil funcionários na ativa em todo o país e também no exterior. O maior banco brasileiro, a idade média aproximada é de 40 anos e o tempo médio de casa, 11 anos. As diferenças entre gerações são contornadas pela construção de valores. Tanto as gerações que entraram no banco na década de 80, como a minha geração, como a geração que acabou de entrar, é muito sedenta de valor. E quando nós trabalhamos senso e significado, isso liga, isso conecta as pessoas. Para a turma mais nova do banco, a formação envolve jogos, aplicativos pelo celular. A Universidade Virtual é um portal de possibilidades. Cada um tem sua página, com a lista de cursos a trilhar. A nova geração abraçou muito essa nova forma de aprendizagem. O game hoje, ele ajuda o profissional a lidar com inúmeras variáveis no contexto dinâmico que a gente vive. Em torno de 18% dos funcionários do banco tem mais de 50 anos. Vivian, aos 24, é minoria. Os mais jovens contratados dessa agência central em Brasília, ela e Douglas, convivem bem com os mais experientes. A gente vai somando, trocando as experiências. Tem uns choques. É, sempre tem uma coisa ou outra, mas a gente se entende. Conversando com os dois, a gente vai entendendo o que a gente tem que melhorar no ponto da juventude e da experiência. O investimento em formar líderes e gestores é outra estratégia. O processo de ascensão mudou, deixou de ser por tempo de casa. Hoje conta bastante a sua formação, hoje a sua avaliação de desempenho, as certificações internas, os cursos que você realiza. A gestão de pessoas é uma via de mão dupla. A empresa precisa oferecer as possibilidades e o profissional precisa dizer, eu quero. É neste ambiente que Pedro Ferreira, um jovem aprendiz de 17 anos, dá os primeiros passos. Ele quer ser engenheiro civil e espera se realizar com o trabalho. Tem muita gente que trabalha só por interesse financeiro, mas você tem que estar numa coisa que você gosta mesmo de fazer. Que habilidades exigir da geração do Pedro, do profissional do futuro, que tende a ter vários empregos ao longo da vida? Essa é uma bela questão, é um belo ponto de interrogação. Atualmente é uma capacidade que a gente chamaria assim de adaptabilidade, né? É um desafio para nós, que toda hora você tem que se adaptar. Criatividade, para ser ousado e para fazer além do que é esperado dele. Exigências cada vez mais fortes de natureza cognitiva. Tratamento de informação, processamento, tomada de decisões, né? Então, na literatura já se fala de que o trabalhador agora, ele precisa de uma fluência tecnológica. Exige dinamismo, exige capacidade de compreender o outro. O que vai valer sempre, né? Que é o conhecimento, é o know-how do teu mercado de trabalho, mas principalmente, acima de tudo, é ética. Pensando em dar uma guinada na carreira, buscar novas conquistas? Conheça a técnica que estimula o potencial de cada um. E se inspire na história de pessoas que decidiram mudar e hoje estão mais felizes. 32 anos no ofício de porteiro. José Laudelino nunca pensou em ter outra profissão. E quando se aposentar? Vou ter que arrumar alguma coisa para eu fazer, né? Porque ficar sem trabalhar é ruim, né? Richard é guardador de carros desde os 7 anos. Aos 30, orienta o filho para fazer diferente dele. Estudar para não ser um ninguém, assim, que eu não... Lavar carro não é vantagem, né? Eu preciso dar exemplos de como é essa mudança que eu espero. E eu preciso me inspirar. Dar uma guinada na carreira, na vida pessoal, explorar novos talentos e potenciais. Para quem não se contenta em passar uma vida inteira na mesma atividade e deseja mudanças, existe o coaching. Uma técnica que virou tendência no mundo. O conceito foi importado do esporte. Eu vim para treinar jogadores de basquete e você se tornou estúpido. O coach é o treinador que estimula o atleta a melhorar o desempenho e chegar à vitória. Inspirado na figura do cocheiro, que conhece todas as alternativas de caminhos. Ele te ajuda a pensar sobre possibilidades, mas ele nunca define qual é o seu destino. O coach é um parceiro de jornada que vai te ajudar a construir a realidade que você quiser viver. Adriana era uma bem-sucedida professora de educação física quando descobriu o coaching. Uma profissão nova e promissora. Eu diria que é uma competência que qualquer empresa quer. A capacidade de resiliência, a capacidade de se reinventar, a capacidade de ser criativo e de ser proativo. De entrar em ação, de buscar esse movimento. Isso é fantástico, tanto para quem está dentro de uma organização, como para quem vive a sua vida pessoal. Encontramos a Adriana em ação no treinamento de uma turma de 60 pessoas com algo em comum. Elas têm uma característica básica. Elas olharam para as próprias vidas e elas pensaram, refletiram sobre quanto de vida ainda cabe nessa vida. Então são pessoas que querem melhorar. O poder da excelência é um treinamento para construir uma personalidade mais forte. Mistura técnicas de coaching, psicologia positiva e neurociência. Nós somos seres incrivelmente capazes. E a gente usa muito pouco disso ao longo da vida. Porque a gente vai, ao longo das nossas experiências, atrofiando esse músculo da ousadia. Canetas, cartolinas para escrever sonhos, metas, desenhar um futuro próspero. É só o começo da brincadeira. O nosso cérebro, ele trabalha de maneira otimizada quando eu dou comandos claros. Eu ofereço exemplos para essa máquina. Porque, afinal de contas, mais dinheiro significa, de repente, mais 10 reais. Mudar de trabalho significa estar na baia do lado, de repente. Em grupos, a diversão é fazer uma colagem, ilustrar tudo o que se deseja. A administradora Kelly, o engenheiro Luiz, a educadora física Fabiana, tem objetivos diferentes, mas a mesma motivação. Estou muito feliz, mas eu acho que está na hora de buscar novos desafios. Mais uma ferramenta para eu poder crescer a minha empresa. E, é claro, o meu pessoal também, né? Tenho um sonho, né? Um sonho de abrir meu próprio negócio, de fazer aquilo que realmente preenche a alma da gente. O sucesso de Adriana inspirou o pai. Pedro Marques renasceu depois de um problema cardíaco e decidiu beber na mesma fonte do coaching. A partir do próprio desenvolvimento dela, um crescimento muito abrupto e aquilo me causou surpresa. E eu perguntei, literalmente, para ela, onde é que você está bebendo água? Aos 62 anos, Pedro Marques comemora as conquistas. No começo desse ano, eu voltei a voar de Asa Delta, que era o que eu fazia há 30 anos atrás. Pai e filha se emocionam nesta trajetória de tanto crescimento. Daqui a alguns anos, olhar para trás e pensar que valeu a pena. Que eu saio dessa vida e eu deixo esse mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Até me emociono. É muito gratificante. Eu escrevi para ela o seguinte. Como você cresceu. As pessoas me perguntam qual é o segredo. É amor. Amor. A gente precisa encontrar amor em tudo. Amor no que a gente faz, amor no que a gente deseja para as pessoas. Amor até pelos erros, porque a gente quando erra, a gente também aprende. Amor. A vida é muito curta para ser pequena, por isso o dia de hoje só existe hoje. Então, todo dia é dia para ser feliz. Todo dia é dia de se dar conta do quanto a gente já nasceu pronto. E o quanto a gente merece uma vida que dá certo. A vida é curta para ser tão pequena. Com essa frase, a gente termina o Repórter Senado de hoje. Você pode conferir esta e outras edições do programa no portal do Senado na internet. O endereço é www.senado.leg.br.tv. Basta clicar em Repórter Senado e escolher. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto